Ó, vó, você, tá? Um pouquinho aí de arroz que é pra mim e pronto. Não, eu não vou pôr não, porque você fica xingando. Pega você que você sabe o que você quer. Pô, nossa ultrapinha? Pô. Como foi? Pega você que você sabe a quantia certa que você quer. Então, larga aí eu aqui. Vamos almoçar. Pra nós ir no velório. Porque se não eu largo vocês aqui, eu vou pra é. Se você não almoçar, nós não vai. Escutou? Não sei o que ela falou. Falou na boca da garrafa. Ela falou na boca da garrafa. Então, quem que entende isso? Eu não entendi, foi nada também. Nem japonês não entende. Vocês dois, vocês não entendem lá já já. Quando eu der o supapo. Fala. Você sabe o que é supapo? Escutou? Escutou? Eu não sou supapo nos dois. Você escutou? Nos dois. Ela falou que precisa tomar o genipapo. Genipapo. Não, ele é o genipapo, né? Não é o genipapo. Ele é o genipapo. Vamos? Vai, Neuze. Pega a comida lá e come. Porque nós já estamos indo, hein? Quem vai ficar aí pra trás é você. Não é eu, não. Eu vou pôr comida pra você. Não. Pra mim, não. Eu vou pôr. Não. Vou. Eu não como. Então pega lá, então, vô. Eu vou pegar. Isso. Então vai. Vai de mastigar. Vai lá tirar comida. É brabo, fi. Tá achando que é o quê? Que quem manda é ele, ué. Oxe. Casa dele, regra dele, vida dele. E ó. Não fala assim não, que de na madrugada o pau tora.